E aí, prontos para mais matemática? Nós vamos dar continuidade, a gente está dando uma olhadinha nas medidas de área também, né? E hoje a gente vai ver duas áreas, a do triângulo, certo? E outra maravilhosa, que tem a mesma técnica para ser resolvida. Olha só! Peraí! Vamos calcular a área do triângulo. Base, olha lá, base vezes altura. Mas, se você prestar atenção, o triângulo, ele tem um formato exclusivo só dele. Aí, a fórmula dele vai mudar. É aí. Do quadrado, do retângulo, do trapézio, todos são base vezes altura, né? Assim, pronto. A do triângulo tem só uma coisinha a mais que você precisa lembrar. Olha só! Tá aqui, nesse balãozinho de pensamento. A área do triângulo, ela representa a base, a base, a base, vezes altura, dividido por 2. Beleza? Fica nesse formato que eu vou circular agora com o mouse, ó. Presta atenção no balãozinho. Tá vendo? Pronto! A área do triângulo é igual a metade do produto da medida da sua base pela medida da sua altura. Ele acabou de dizer. O livro, ele traz essa técnica, né? Quando ele quer dizer que, quando você calcula a área do quadrado, a área do retângulo, a área do trapézio, e você usa base vezes altura, tá? Pra qualquer área, nesse sentido que eu acabei de dizer, certo? Você tem a fórmula básica. Quando você vai calcular a área de um triângulo, que tem um formato mega diferente, tá? Como é que você faz? Base vezes altura, dividido por 2. Combinado? Tem mais. Calma aí. Ó o exercício. Bem facinho. A outra medida, tá? O outro cálculo que a gente vai ter que aprender é a área do trapézio. E a área do trapézio, olha que interessante. É o seguinte. No trapézio, existem duas bases. A base maior, tá? Que é a que fica embaixo. E a base menor, que é a que fica em cima. O que é que a fórmula, ela pede? Pra eu adicionar essas duas bases. E só depois, eu multiplique com a altura. Certo? Então, diferente do triângulo, o triângulo só tem uma base, tá? O trapézio, não. Ele tem duas bases. Então, olha a fórmula do trapézio. É a base maior, mais a base menor. Você tá vendo a fórmula em parêntese, porque toda conta dentro de parêntese tem que ser resolvida primeiro. Então, pra que evite do erro, ela vem dentro do parêntese. Pronto. Base maior, mais a base menor. Depois que eu adicionar o valor dessas duas bases, aí eu vou multiplicar com a altura. Beleza? Fiz isso, Lili. E agora, por último, você divide ela por 2. Certo? Então, vamos lá recapitulando. Fórmula do quadrado e do retângulo e do trapézio. Tá? Pera aí. Oh, perdão. Trapézio, não. Do paralelogramo, desculpa. Quadrado, retângulo e paralelogramo. Eu vou pegar base vezes altura. Pronto. Só isso. Fórmula do triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Fórmula do trapézio. Aí você já lembra de circo. Circo dá confusão danada. Certo? Círculo dá confusão danada. Círculo dá confusão danada. Então, o que é que você faz? Base maior, mais a base menor. Aí depois, somei tudo. Beleza? Multiplica pela altura. E depois, divide por 2. Só isso. Ai, Tia Lili, é muita coisa. Não é muita coisa. São fórmulas que você precisa estar aprendendo. Vai servir pra você no fundamental 2. Certo? Então, essas fórmulas você precisa já, ó. Tá expert nelas. Então, vai aí o exercício. Olha só. Olha como é bobinho. Porque a gravura, qualquer gravura, ela já vai te trazer as medidas. Você só precisa saber o que fazer com essas medidas. e prestar bastante atenção no que realmente está sendo pedido. Combinado? Ó, por exemplo, eu vou só explicar. Calcule as áreas dos trapézios a seguir. O trapézio está todo medido. Certo? Então, de base maior, ele tem 2 mais 10 mais 2. De cabeça, você já faz essa conta. Aí, de base menor, ele tem 10. Pronto. Aí, de altura, ele tem 8. Pronto. Beleza. O que é que você vai fazer? Soma a base maior. Depois, adiciona com a menor. Pronto. Dá um valor. Esse valor você vai multiplicar por 8. Aí, vai dar outro valor. E esse outro valor, você vai dividir por 2. Pronto. Você só precisa aprender essa regra. Só essa fórmula. Tá vendo aqui? Pronto. Só isso. Porque as medidas já vão vir. A gravura, há necessidade dela ter as medidas. Porque esse né, a gente não tem como adivinhar. Então, não se preocupe. Você aprende as fórmulas. Que o resto, você desenrola naturalmente. Combinado? Até a próxima.